O governo reforça o combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito e à Microcefalia. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou o plano hoje no Mato Grosso do Sul, estado que registrou quase 20 mil casos de dengue no ano passado com 15 mortes. As ações vão envolver 19 ministérios e órgãos do governo em parceria com estados e municípios. Agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, cada agente comunitário de saúde está com um smartphone. Todas as casas visitadas em tempo real, eles estão mandando a informação para a central de controle de situação que eles têm e estão fazendo um trabalho de excelente nível.